...132, regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado, solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube. E para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando através desse canal, também queríamos agradecer a participação e externar o nosso boa tarde a toda a família mineira. Eu queria cumprimentar o vice-prefeito de Três Corações, o amigo Luiz Vilela, ele que também foi prefeito de São Tomé das Letras, um grande amigo e que se faz presente nos nossos trabalhos. Luiz Vilela, um abraço e parabenizar mais uma vez a todos os tricordianos no último dia 23, o aniversário da cidade, e que também está sendo cuidada pelo amigo e pelo doutor Cláudio. Um abraço a todos os tricordianos e muito obrigado pela presença. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assessoria Técnica Legislativa, publicado no Diário Legislativo de 14 de setembro do Corrente, em resposta ao requerimento 6894 de 17, que solicita ao governador do Estado por evidência para priorizar os recursos orçamentários para execução de ações direcionadas às pessoas com deficiência, reportando que a priorização orçamentária é função de cada secretaria que destina parte do orçamento às políticas que envolvem as pessoas com deficiência, e que, infelizmente, ao longo dos anos, não há um cumprimento das ações planejadas para pessoas com deficiência, o que prejudica e fragiliza ainda mais esse segmento da sociedade. Respondeu, mas não convenceu. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida hoje à Escola Estadual Dona Argentina-Viana-Castelo Branco, em Belo Horizonte. Passa a segunda fala do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Projeto de lei 4.022 de 2017, em turno único, declara de cidade pública à Associação Luzense, de ecoterapia, concedo no município de Luz, de autoria do deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Nozinho, comparecer pela aprovação em discussão do projeto. Inserce a discussão. Deputado Nozinho, gostaria? Eu voto sim. Aparecer já pela aprovação do senhor. Quer discutir o projeto? Não. Então, inserce a discussão em votação para a lei de lei, pelo processo nominal. Como vota o deputado Nozinho? Voto sim. Deputado Arnaldo Silva? Voto sim. Deputado Duarte Vestir também vota sim. Está aprovado o projeto de lei 4.022 de 2017, em turno único, de autoria do deputado Fábio Avelar. Relator, deputado Nozinho, que declara de cidade pública à Associação Luzense, de ecoterapia no município de Luz. Projeto de lei 4.073, também em turno único, que declara de utilidade pública à Associação dos Surdos e Juiz de Fora, concedo no município de Juiz de Fora, autor, deputado Isauro Calais, relator, deputado Nozinho, também comparecer pela aprovação. Nesse momento, antes de fazer a votação, deputado Arnaldo e deputado Nozinho, eu queria aqui proferir algumas palavras pela data de hoje, dia do surdo. Ilustres deputados, Arnaldo e Nozinho, nessa terça-feira, 26 de setembro, é celebrado o Dia Nacional dos Surdos. A data oficializada através da Lei Federal 11.796, de 29 de outubro de 2008, é uma homenagem à criação da primeira escola de surdos do Brasil, em 1857, na cidade do Rio de Janeiro, cuja instituição atualmente é conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Sob a direção do professor francês e surdo Ernest Ouvê, a convite do imperador Dom Pedro II, o Instituto lecionava aulas para surdos internos. usando a língua de sinais francesa, o que influenciou diretamente na construção da língua brasileira de sinais. A luta das pessoas com surdez também é relembrada anualmente no dia 30 de setembro, quando se comemora o Dia Internacional do Surdo. Em todo esse período, são realizados diversos eventos que compreendem palestras, seminários, simpósios, dentre outros que propiciam uma reflexão nos avanços históricos, dos movimentos sociais e as conquistas dos surdos em contextos, muitas vezes, tão adversos. Exatamente por reunir datas significativas associadas à causa da pessoa com deficiência auditiva, este mês de setembro também é conhecido como Setembro Azul, sendo esta cor um sinal da representação para a comunidade surda. Na verdade, o emprego da cor azul é uma remissão à tragédia da Segunda Guerra Mundial, que por pessoas com deficiência auditivas, eram forçadas a usar uma faixa de cor azul fixada no braço, com a qual eram identificadas e mortas pelos nazistas, que não reconheciam o potencial de pessoas com deficiência e classificavam-nas como incapazes. Outro registro histórico, também verificado no mês de setembro, refere-se ao fatídico Congresso de Milão, realizado em 1880, no qual foi instituída a proibição do uso da língua de sinais na educação dos surdos, acarretando o isolamento cultural e, consequentemente, a negação da cultura e da identidade surda. Foi, sem dúvida alguma, o momento mais obscuro na história dos surdos. Atualmente, estima-se que existam aproximadamente 45 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva. Esse dado, seguramente, deve configurar um referencial que nos estimule a reflexão sobre a inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade brasileira e a necessidade de resposta efetiva quanto ao implemento dos seus direitos. Neste apasão, ilustre deputado Arnaldo e ilustre deputado Nozinho. Podemos enfatizar, como uma das principais conquistas do surdo ao longo dos anos, o reconhecimento nacional da Libras, língua brasileira de sinais. Na verdade, desde a década de 1960, nos Estados Unidos, com apoio de pesquisas realizadas na área de linguística, a comunicação gestual entre surdos foi elevada ao status de língua. No Brasil, já no final dos anos 80, os surdos lideravam o movimento de oficialização da língua brasileira de sinais, Libras, culminando depois de uma longa batalha de legalização com a edição da Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais, seguida pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que há regulamento. O Setembro Azul é, pois, uma iniciativa que realça a imperativa necessidade de inserção das pessoas surdas na sociedade, ao tempo que se reveste de uma inspirativa comemoração para vários feitos importantes para a comunidade surda. Evidentemente, não é só em setembro que devemos lutar pela inclusão dos surdos, mas em todos os dias, demonstrando o nosso efetivo interesse e a nossa compreensão de que a surdez não constitui limitação ao potencial da pessoa. Que o brilho do azul, que é uma cor que não se esconde e nem se apaga, como os surdos surdos, em relação à sua cultura e sua língua, amplifique essa visibilidade e intensidade às transformações necessárias à melhor qualidade de vida dos surdos. É a nossa fala em comemoração ao dia de hoje, dia 26 de setembro, e nós sabemos, deputados, que realmente os surdos ainda têm muito a que conquistar. Nessas próprias leis que dão às pessoas com deficiência o direito a adquirir veículos, não estão inseridos, e muitas outras, o que deveria ser, aos poucos, por nós, da comissão, lutado e aqui colocada essa situação. Então, a nossa palavra, e sei que os demais pares compartilham do sentimento de hoje, fica, então, em nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Bíblia.